Leonina Carneiro, também ex-aluna do antigo instituto, depois também fez o seminário? Bacharel. Bacharel pelo seminário. E daí, minha irmã, o que você está sentindo nesse momento? Qual a sua impressão sobre o nosso primeiro encontro? Foi maravilhoso, foram momentos muito especiais. E esse encontro superou todas as expectativas. Que maravilha! Estamos saindo daqui renovados, com muita alegria no coração e já com saudades. Aleluia! Pastor Misael e irmã Leonina são membros da Igreja Batista Nova Jerusalém em Dourado. E hoje missionários numa frente de trabalho no município de Rio Pardo. Santa Rita do Pardo. Santa Rita do Pardo. Valeu, muito obrigado. Eu não sou bacharel, eu não sou bacharel, eu não sou bacharel, eu não sou bacharel, eu não sou bacharel. A irmã Leonina me disse no office que ela ainda não é bacharel. Ela fez o curso, ela fez o curso, mas ainda não conseguiu, não alcançou o bacharelado. Mas, está tudo certo, minha irmã. O importante é a obra de Deus. Aqui do meu lado, uma outra também que faz parte da pré-história do seminário. Quando eu falo pré-história, porque começou lá no início. Lá, junto com o meu irmão. É? Sou de oitenta. Irmã Lídia. E daí, minha irmã, o que você achou do nosso encontro? Qual a sua impressão? Para mim, é só gratidão, gratidão. Não sei mais o que mais que é isso, porque é maravilhoso. Eu espero participar de muitos outros. Aleluia. Foi muito bom. Para mim, essa alimentação, 10. Louvado seja a Deus. O ano que vem, se tiver? Estou aqui. Vai estar aqui de novo. Em nome de Jesus. Que maravilha. Temos uma outra irmã. Eu só vim participar. Não sou exaluna. Está acompanhando. É uma companhia que está valorizando o nosso encontro. Eu sou da faculdade teológica. Ah, você é da faculdade teológica. Não é da faculdade teológica. É lá de Campo Grande. Eu sou do pastor Orlando. Já tem, a gente estudou lá em Campo Grande. Muito bom. Bem-vinda, adorados, e ao nosso seminário. Vou encerrando por aqui essas entrevistas. É claro que eu não vou conseguir colher todas as impressões de todos os alunos. Mas só para nós termos uma ideia. Para a gente ouvir os irmãos e sentir o que eles estão sentindo. Nesse primeiro encontro, quando estamos aqui revendo os nossos velhos amigos. Do meu lado agora está o nosso secretário executivo da Associação Sul. Pastor Elias Aragão. E ele é o nosso grande organizador aqui do nosso encontro. Ele é o homem, como que eu posso dizer? A coluna dessa instituição. Pastor Elias. Estou gravando aqui as impressões dos nossos irmãos sobre o nosso encontro. E eu queria ouvir as suas palavras. O que você está sentindo nesse momento como servo de Deus e participante, como ex-aluno do Seminário Teológico Batista Anuola. Para nós foi uma experiência ímpar, porque rever colegas aí de 30 anos, 25 anos que não se via, ou até 10 anos. E ter esse momento aí de confraternização, de inspiração espiritual, de compartilhamento das experiências. Então foi um momento muito gostoso, muito bom. Comemos bastante também. Maravilha. Foi muito, muito joia. Uma comida deliciosa, preparada com carinho, com muito amor. Coisa boa. É isso. Vale a pena termos outros, pastor? Opa, temos que ter. Deus quiser. Valeu, pastor Elias. Muito obrigado. É isso aí. Estou de encontro aqui com um cara de muitos anos atrás. Olha só o rostinho dele. Lembra desse rapaz? Pastor Rubens. Daí, pastor Rubens Torres. Estou gravando as impressões dos participantes. Qual é o seu sentimento, a sua impressão de ter participado? Pelas lágrimas. Ai, que maravilha. Imagina, né? Foi muito bom. Eu agradeço muito a Deus por esse momento tão gratificante. Um momento único para nós, né? E Deus abençoa todos. E você que não participou, no próximo encontro, faz presente. Vale a pena. É uma benção. Vale a pena. Deus abençoa todos em nome de Jesus. Velho amigo, grande irmão, pastor João. Estou aqui indo em sua direção. Um dos organizadores do nosso encontro. Pastor João. João, 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 João. João Rodrigues. Daí, João Rodrigues. Sobre a banda, as impressões dos participantes. O que você está sentindo, pastor? O que você tem a nos dizer sobre o encontro? Muito bom. Valeu a pena ter vindo. Como diz, o momento histórico na vida de cada um de nós que estudamos, passando por essas instituições. Por essa instituição. Tivemos a nossa vida marcada aqui, né? Eu vim para o seminário com sete anos, com sete meses de convertido. Então, para mim, na época lá, o seminário foi uma escola bíblica na minha vida. Maravilha. Vale a pena ver amigos. Cresceu aqui dentro, né, pastor? Cresceu. Falou um abração a todos que vieram e àqueles que não vieram que estão devendo para o próximo. Grande pastor João, pastor da Igreja Batista. Memorial de Presidente Pudente, Estado de São Paulo. Grande amigo, um velho amigo. Olha só quem está chegando aqui perto de mim. Sorridente como sempre. Irmã. Janete. Irmã Janete. Estou tão emocionado que esqueço o nome dos amigos de tantos tempos. Janete, eu estou gravando as impressões do encontro. O que você está sentindo, minha querida? Vamos mostrar. Foi muito bom. Foi muito emocionante. Poder reencontrar pessoas que já fazia mais de 30 anos que a gente não via. E a emoção foi muito forte. E a gente tentou colocar tudo em dia. Mas ainda precisava ir mais tempo. Tem muita coisa ainda, né? Para a polícia. Precisa de um próximo encontro para colocar mais coisas em dia. E a gente sentiu muita falta de outros. Sentimos muita falta. Muita gente não pôde estar aqui. Irmã Janete é viúva do nosso saldo.